5, 4, 3, 2, 1, sai, mais 20, direita 5, apando, com a esquerda 5, apando, mais 10, direita 4, não corta, com a esquerda 5, apando, bem por dentro, mais 10, direita 4, é rápida, e não corta, com a esquerda 5, apando, bem por dentro, mais 10, e atenção à esquerda 12, enrolada, corta posto, mais 20 direita 5, afando com a esquerda 5 esquerda 5, com a direita 5, por dentro é uma 5, por dentro, com a esquerda 5, afando 5, afando, para a direita 5, é longa, afando, sempre por dentro é longa, afando, sempre por dentro, sempre, 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 sempre direita 5, afando, mais 6, esquerda 5, é longa, afando, abre e fecha, mais 150 abre e fecha, mais 150 direita 5, é longa, longa, fecha na árvore direita 5, é longa, longa, fecha na árvore com a direita 5, mais 20 esquerda 5, e abre para a esquerda 5, afando, mais 20 é uma 5, e abre, faz 5, afando, mais 20 e atenção à direita 2, corta posto, pelo meio Atenção, à direita 2, corta posto, pelo meio Esquerda 5, a 3, no fim, é longa, longa, afundo, fecha fim Fecha fim, mais 20 À vista, à direita 5, é longa, longa, afundo, corta dentro É longa, longa, afundo, corta dentro, mais 20 Para a esquerda 5, afundo, mais 20 Esquerda 3, rápida Esquerda 3, rápida, com a direita 5, afundo Direita 5, afundo, com a esquerda 5, afundo, mais 20 Esquerda 5, é uma esquerda 5, para a direita 5, e cuidado à cida Direita 5, cuidado à cida, e atenção, à direita 5, fecha fim Do túnel, a deixar mais 50 Vai Lá embaixo, à esquerda 5, é longa, afundo, e atenção, à direita 3 Atenção, à direita 3, para a esquerda 4, bem rápida É uma esquerda quadria, rápida, para a direita 5, afundo É uma 5, afundo, com a esquerda 5, afundo, e atenção, à direita 3, mais 30 Direita 3, mais 30, e atenção, à direita 3, fecha fim É uma direita 3, fecha fim E atenção, à esquerda 3, longa, sempre pelo meio É uma 3, é longa, sempre pelo meio, mais 20 Com a esquerda 5, afundo, com a esquerda 4, fecha fim É pronto, com a esquerda 4, baixando o fim E atenção, à direita 12, relada, mais 20 É uma 12, relada, mais 20 Esquerda 3, por dentro, e pico E atenção, à direita 3, mais 50 Direita 3, mais 50 Esquerda 12, enrolada, fecha no início do muro, mais 20 12, enrolada, fecha no início do muro, mais 20 Direita 13, rápida, mais 30 É uma 3, rápida, mais 30 Mais esquerda 4, mais 40 É uma esquerda 4, mais 40 E atenção à direita 3 Atenção à direita 3, com a esquerda 5 e afundo 5 afundo e atenção à direita 3 Atenção à direita 3, com a esquerda 5, mais 30 É uma 5, mais 30 E atenção à direita 3, enrolada Direita 3, enrolada, com a esquerda 5 e afundo, mais 20 Esquerda 5, afundo e sempre pelo meio, mais 50 Afundo e sempre pelo meio, mais 50 Vai, 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 cordilha, vamos Esquerda 3, entreaposto, branco e cuidado à cedida Mais 20 Esquerda 4, fecha no muro, mais 50 E contorno à retonda Direita 3 Direita 3 Atenção à direita 3, com a esquerda 3 Atenção à direita 5 e afundo, bem por dentro Ai, eu estava, eu estava Mais 40, lá em cima à direita 4, pelo meio, fecha-fim, mais 50 Concentra-te Vai, pela esquerda Esquerda 5 e afundo, corta-zeiro, mais 20 Lá em cima, a esquerda 5 e afundo, corta-zeiro, mais 20 Luba, mais 50, a esquerda 5 e afundo Direita 4, pelo meio Sempre, 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 direita 4, pelo meio e fica E atenção à esquerda 3, longa por fora, fecha na árvore Concentra-te, ainda bem Esquerda 3, longa por fora, fecha na árvore Vai, vai Direita 4, longa à 3, no posto, por dentro No posto, 3, por dentro, aqui à frente Esquerda 5, é longa pelo meio, fecha-fim É uma 5, é longa pelo meio, baixando-fim E atenção à direita 3, longa por dentro Direita 3, longa por dentro E fica, para a esquerda 5, é rápida, bem por dentro, mais 20 Esquerda 5 e afundo, para a direita 5 e afundo Esquerda 5 e afundo, e abre para a direita 5 e afundo E fecha a esquerda 3 lá à frente Seve, 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 seve Baixar em esquerda 3 Aqui, e atenção à direita 2 Direita 2 Esquerda 2, bem por dentro, e colhada, acida, mais 20 Esquerda 3 É uma esquerda 3 Direita 5, com a esquerda 5, mais 6 Esquerda 5, afundo, corta-posto, com a direita 4 Direita 4, com a esquerda 4, mais 30 Esquerda 4, mais 30 E atenção à direita 3, enrolada, mais 20 Direita 3, enrolada, mais 20 Esquerda 5, é longa, afundo, para as 3 No fim, corta à direita, para a esquerda 4 Vai sempre, 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 sempre Esquerda 4 Direita 5, afundo, corta-posto Para a esquerda 5 e afundo, mais 50 Afundo, mais 50, vamos Esquerda 5, afundo, mais 20 Direita 5, corta-posto Direita 5, corta-posto E atenção à direita 3, corta-posto Atenção à direita 3, corta-posto Mais 20 Direita 5, afundo, entra no poste Com a esquerda 5, é longa, longa Faz 2, vai por fora É longa, longa, faz 2, vai sempre por fora Sempre, 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 sempre Para a esquerda 3, aqui Para a direita 5, afundo É uma direita 5, afundo É uma direita 5, afundo, mais 20 5, é longa, afundo, mais 20 Uma direita 5, corta-posto É uma 5, corta-posto Direita 5, com a esquerda 5 Esquerda 5, para a esquerda 5 É rápida, corta-posto 5, rápida, corta-posto Direita 5, por fora Para a direita 5, pelo meio, corta-posto Para a direita 5, corta-posto Mais 30 Direita 5, corta-posto Mais 30 Esquerda 3 É uma esquerda 3 E abre, atenção à esquerda 5 Entra no longo das faias A terceira, com a direita 4, bem por dentro Para a esquerda 5, é afundo 5, afundo, para a esquerda 5 Faz 2, abre e fecha 5, faz 2, abre e fecha É uma 5, é longa, faz 2, fecha-posto É uma 5, é longa, faz 2, fecha-posto Uma esquerda 5, mais 30 CFC, 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 5, mais 30 Para a esquerda 4, é rápida, corta-posto E atenção à direita 2 Direita 2 Esquerda 5, faz 2, abre bem, corta-posto Fecha-posto Com a direita 3, corta-posto CFC, 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 direita 3, corta-posto Uma esquerda 4, é rápida, corta-posto Mais 40 Direita 4, corta-posto Abre, para a direita 5, afundo mais 10, afundo, vamos, esquerda 5, longa, afundo, mais 2, é sempre afundo, vamos, para a direita 5, direita 5, para a esquerda 4, esquerda 4, para a direita 5, afundo, por dentro, mais 20, afundo, por dentro, mais 20, vamos, vai, esquerda 5, é uma esquerda 5, atenção, a direita 3, corta dentro, é uma 3, corta dentro, mais 20, para a esquerda 5, afundo, para a direita 4, rápida, fecha fim, é uma 4, rápida, fecha fim, para a esquerda 5, afundo, mais 20, 5, afundo, mais 20, vai, 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 na afundo, vamos, esquerda 5, para a direita 5, bem por dentro, é uma 5, bem por dentro, para a esquerda 4, e cuidado à saída, cuidado à saída, mais 20, e atenção, a direita 3, mais 20, e atenção, lá em baixo, à esquerda 3, mais 20, esquerda 3, mais 20, direita 5, afundo, por dentro, mais 20, para a direita 5, não corta, e fica para a esquerda 3, e fica para a esquerda 3, mais 10, direita 5, é logo afundo, mais 20, para a esquerda 5, é longa, afundo, encosta à esquerda, dá sempre afundo, sempre afundo, acredita, vamos, vai em baixo, a direita 3, corta, bem dentro, direita 3, corta, bem dentro, para a direita 5, para a direita 4, afundo, mais 40, vai, esquerda 4, e alonga, é uma esquerda 4, e alonga, com a direita 5, na lomba, é uma 5, na lomba, para a direita 5, corta, aposta, é uma 5, corta, aposta, com a direita 5, direita 5, e atenção, a esquerda 4, e alonga, no fim, afundo, no fim, afundo, com a esquerda 5, e afundo, uma direita 5, e afundo, sempre afundo, vamos, lá à frente, a direita 4, direita 4, com a esquerda 5, e alonga, é uma 5, e alonga, para a esquerda 4, corta, aposta, mais 50, saia, percebe, esquerda 4, corta, aposta, mais 50, para a direita 5, e alonga, mais 10, é uma direita 5, e alonga, mais 10, e atenção, a esquerda 12, e alonga, esquerda 12, e alonga, e atenção, a direita 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 12, e alonga, com a direita 5, bem por dentro, mais 20, Direita 5, e atenção à esquerda 12, afundo. Atenção à esquerda 12, afundo, mais 20. Para direita 12, afundo, mais 10. 8, afundo, mais 10. Esquerda 5, afundo, bem por dentro, mais 30. 5, afundo, bem por dentro, mais 30. Vai, 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 vai. E atenção à direita 13, longa, rápida, pelo meio, fecha só na árvore. Na árvore fecha, mais 50. Lá em cima, à esquerda 5, rápida, mais 50. Esquerda 5, afundo, bem por dentro, mais 20. E atenção à direita 13, rápida, mais 50. Afundo, vai, vai, vai. E atenção à direita 13, rápida, mais 50. Esquerda 5, é longa, longa, faz duas, corta dentro. É uma 5, é longa, longa, faz duas, corta dentro. Para direita 5, afundo, mais 20. 5, afundo, mais 20, vai, afundo, vai, vai, vai. Direita 5, é longa, longa, afundo, vai. Sempre, longa, longa, afundo. E atenção à esquerda 2, corta aposta. 7, 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 7. Esquerda 2, corta aposta, mais 10. Esquerda 5, afundo. Para esquerda 5, afundo, por dentro, para direita 5, mais 20. Esquerda 5. É uma esquerda 5, atenção à direita 3, corta aposta. Direita 3, corta aposta. Esquerda 5, afundo, e não tira para mais, vai, vai. Esquerda 5, afundo, e não tira para mais, vai. Desculpa. Desculpa. Eu não sei, por isso vais ter pedido desculpa do teu irmão. Estava lá. Isso aí.